E a equipe da TV Cidade se encontra já aqui na Regional de Saúde. Vamos conversar com o gestor Jailson Muniz da AGED, aqui de Presidente Dutra, porque foi prorrogada esta campanha. Gestor, foi prorrogada mesmo a campanha de vacinação contra a febre afetosa? Isso, bom dia, bom dia a todos. Houve uma prorrogação até o dia 15 de junho, e aí os produtores têm um prazo maior para fazer a vacinação, adquirir a vacina no comércio, credenciado até o dia 15, depois da manhã, e a partir daí eles imediatamente vão aos escritórios e façam as suas comprovações de vacinação dos seus rebanhos. Por que houve essa prorrogação, gestor? Bom, a prorrogação houve por uma dificuldade da chegada das vacinas ao comércio. Na verdade, há uma central de selagens em Brasília, e em alguns centros onde eles procedem a checagem da qualidade da vacina, enfim, e aí com essa dificuldade, e alguma dificuldade também de registro de algumas revendas para poder fazer a venda da vacina, porque só podem vender vacinas aquelas revendas que possuem registro no Ministério da Agricultura e fiscalizados pela AGED e as outras agências do país. Então, por esse motivo, houve essa prorrogação que foi determinada pelo próprio Ministério da Agricultura Federal em Brasília. Mais uma vez, vamos chamar a atenção dessas pessoas que têm aí, pelo menos uma vaquinha, têm que vacinar. Mas agora não é só vacinar, tem que comprovar, né? Isso, a comprovação é extremamente necessária e é o procedimento técnico legal. Ele tem que vacinar e munido da nota fiscal que ele adquiriu na revenda onde ele comprou a vacina, ele vai até o escritório onde ele é cadastrado e faz a sua comprovação. Então, não esquecer, o prazo para comprovação é até o dia 28 de junho, ele só tem até depois de amanhã, dia 15, para adquirir a vacina. E tem um prazo até o dia 28 para apresentar o comprovante de compra da vacina no escritório, comprovar a sua vacinação e aí ficar legalizado com o órgão de defesa. Esse ano agora nós já vamos falar, nós vamos falar 16 anos de livre com vacinação, livre de febre afetosa com vacinação. O próximo passo é livre sem vacinação. O país tem essa agenda para todo o país, não é diferente para o estado do Maranhão. Provavelmente até 2020 ainda estaremos vacinando. A partir de 2021 a vacinação vai estar, o procedimento de vacinação contra a febre afetosa e aí nós vamos trabalhar, vai continuar trabalhando em outros programas. Mas a afetosa, a proposta do governo federal é acabar em 2020 com a vacinação em todo o país. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o gestor regional da AGED aqui em Presidente Dutra, Jair Osso Muniz. Como ele falou, é bom que você esteja atento porque até o dia 15 foi prorrogado esta campanha de vacinação contra a febre afetosa. Mas não basta só vacinar, tem que comparecer aqui e comprovar junto com o órgão que é a AGED. Voltamos aos estúdios.